Bom dia, nós estamos aqui no pátio do Vasconcelos, Vasconcelos Construtora, Vasconcelos Guincho, Vasconcelos Máquinas de Aluguel. Estamos aqui com a nossa máquina aqui, a plataforma elevatória de 15 metros, fazendo o serviço de colocar aqui o sombrite no pátio de apreensão da PRF. O serviço que o Vasconcelos está fazendo aqui, deu preferência para a gente, caranota 10. Obrigado, Vasconcelos, pela preferência.